Nós sanamos uma dívida de aproximadamente 24 anos a mil reais por dia de uma dívida de um cemitério. Pagou? Não. Não? Para renegociar? Nós paramos essa dívida. Porque há 24 anos essa dívida vinha correndo diariamente por um problema de contaminação e drenagem no cemitério. Nós chegamos, nós avaliamos, apresentamos um projeto para o Ministério Público e conseguimos a suspensão dessa multa. E nós estamos em obra no cemitério, o Ministério Público acompanhando essa obra, para que a dívida há 24 anos vai existir. Não tem como. Mas há um ano nós conseguimos economizar mais de 365 mil reais.